Então a gente vai começar a exibição do trabalho, tá bom, gente? Eu vou estar com a tela aqui fechada, mas se as meninas entrarem, se vocês tiverem um grupo aí de vocês, avisem todo mundo aí, avise as meninas que elas precisam apresentar o trabalho delas e avisem que a gente vai começar a apresentar o trabalho e que a presença interfere na nota do trabalho, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Só um minuto. O trabalho está carregando também aqui, estou dando um tempinho para carregar. O trabalho está carregando também aqui, estou dando um tempinho para carregar. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí a tela ou não? Sim. Beleza. Sim. 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 Obrigado. 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 Então assim, o Juan não está aí para eu falar nada. O trabalho foi legal e foi um... Ele escolheu, não sei se foi ele, se eu escolhi para ele, mas um ícone nacional. Que a maioria dos alunos normalmente optam pelos que são mais veiculados na mídia, Martin Luther King, Malcolm X, Os Apartes. A gente quase nunca fala da luta dos ícones pelos direitos civis dos negros no Brasil. E o Abdias é um desses ícones, junto com Milton Santos e alguns outros, que vão liderar esse movimento de luta pelos direitos dos negros no Brasil. Então, assim, a gente hoje encerra esse projeto, e eu quero fazer uma retrospectiva daquilo que a gente estudou nesse projeto. Então, assim, a ideia era identificar o racismo estrutural no Brasil e comparar esse racismo estrutural com o racismo institucional que é praticado nos Estados Unidos. A primeira parte do projeto foi fazer um levantamento de dados estatísticos, uma metodologia científica de como o negro está inserido na sociedade brasileira. Então, eu pedi para vocês pesquisarem a representatividade do negro na política, a representatividade dos negros no ensino superior, e também perceber como que o índice de negros na marginalidade, quando se trata de violência, quando se trata de desigualdade social, é muito maior. Ou seja, e também pedi para vocês pesquisarem a quantidade de negros que existe na população. Então, a gente sabe que são mais de 50% de negros no Brasil, mas quando a gente vai fazer esse levantamento da representatividade do Brasil, do negro, a gente vai ver que os negros ocupam pouquíssimos lugares de destaque, tanto nas classes, tanto no que diz respeito à economia, quanto à academia, ou seja, no ensino superior, nas classes sociais mais altas. E a gente vai perceber que o negro está inserido num contexto de violência, de pobreza. A gente até tem, a imprensa tem veiculado que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas negras que são atingidas pelo Covid é muito maior, tem sido atingidas pela pandemia da Covid-19, é muito maior do que nos brancos. Então, assim, a primeira parte do projeto foi entender como o negro hoje está situado. A segunda parte do projeto foi tentar entender o porquê disso, né? Em que contexto social o negro veio para o Brasil, e que contexto social o negro também foi levado para os Estados Unidos, que foi um contexto de escravidão, né? De exploração da sua mão de obra. Então, assim, o negro, no geral, conseguiu construir um patrimônio a partir do trabalho, porque o trabalho, a mão de obra dele era escrava, né? E aí eu trouxe para vocês alguns trechos do livro Onda Negra, Medo Branco, que trata de como, no período pré-abolição da escravatura, como o negro já era colocado como um problema, né? Como uma massa de uma população que não tinha capacidade de se emancipar sozinha, que precisava ser administrada ali quando a iminente abolição da escravatura chegasse, né? Como os negros foram marginalizados e como ocorreram uma série de conflitos, de tensões, principalmente a partir do momento em que houve a lei do ventre livre, e que a escravidão, que esse sistema de escravidão perdeu um pouco a força, né? Aí os negros também começaram a surgir, começaram a ocorrer uma série de rebeliões de negros nas fazendas, sobretudo no Nordeste e em São Paulo, que era onde havia uma quantidade de negros. E foi em São Paulo, principalmente, que o projeto Imigrantista tomou corpo. E também a gente tratou da questão de como esse sistema de escravidão, ele estava inserido na igreja católica, que via o negro como alguém que tinha sido trazido da África para poder ser catequizado e civilizado, né? Na ciência, porque a ciência do período do século XIX, né? Entendia que havia uma hierarquia racial, que o branco caucasiano, até por questões biológicas e anatômicas, era superior ao africano, né? E a gente tem também na política, que foi o que mais a gente tratou, porque a gente pegou trechos do livro que mostram como o negro era considerado uma propriedade e não um ser humano capaz de ter ideias, capaz de se colocar na sociedade. A terceira parte do trabalho foi trabalhar essa comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Mostrar que os dois foram atingidos por questões religiosas, né? Porque principalmente o sul dos Estados Unidos, que era bastante religioso, tinha uma política de segregação muito grande, né? Tinha argumentos bíblicos para colocar o negro como alguém que deveria ser subjugado e que era inferior. A gente já falou sobre isso, né? E no Brasil a igreja católica, nos Estados Unidos basicamente, principalmente a igreja protestante. E aí a gente vai ter a política do Brasil e dos Estados Unidos com características diferentes, porque a segregação no Brasil foi uma segregação que não era oficial, era uma segregação social, né? Os negros foram deixados à parte, os negros eram considerados moralmente desviados, né? Marginais e eles foram, a mão de obra negra foi substituída pela mão de obra imigrante e aquela massa de libertos foi para a marginalidade, foi para as periferias, para os cortiços e geraram posteriormente as suavelas, né? E não tinham acesso a voto, não podiam votar, não tinham possibilidade de empregos, não tinham representação política e basicamente foram jogados na marginalidade social. Quando eu falo marginalidade, é estar à margem da sociedade, né? Já nos Estados Unidos, o panorama é o mesmo, uma quantidade menor de escravos, mas uma quantidade considerável. A questão é que a escravidão veio por um outro caminho, não o caminho político, mas o caminho da guerra civil. Só que ao final da guerra os escravos estavam libertos, mas existia um país desunido, o norte e o sul eram hostis, né? Um ao outro. E se busca então uma política de unidade nacional, né? Uma política que pudesse unir esses dois lados do país e o bode expiatório escolhido foi o segmento afro-americano, né? Porque começou a ocorrer os Estados Unidos, que é um país essencialmente de constituição iluminista, a 14ª emenda dizia que todos os seres humanos eram iguais, todos os americanos eram iguais. Logo, uma política de segregação iria ferir esse conceito. Cria-se o conceito de que eles eram diferentes, né? Mas, porém, iguais no valor. E aí surgem separados, porém iguais. Esse seria o termo correto. E aí começam as leis de incro, né? As leis de segregação racial, principalmente nos estados dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos têm uma autonomia de criação de leis, né? E aí o preconceito dos Estados Unidos é um preconceito institucional, além de estrutural. Por quê? Porque ele é respaldado pela lei, né? Nós somos iguais, mas cada um do seu lado. Então havia nos ambientes públicos aquela separação entre pretos e brancos. A partir da década de 60, uma série de movimentos no mundo vão abalar as estruturas sociais, a revolta estudantil na França, o movimento rico nos Estados Unidos, as passeatas contra o Vietnã e também o movimento negro começa a tomar força, né? A gente vai ter a Rosa Parks, que não vai se levantar no ônibus para um branco sentar e causa uma situação de conflito, né? Lá no sul dos Estados Unidos. Alguns líderes negros começam a se levantar, como Martin Luther King, um pastor mal coerido ao islamismo, Angela Davis, os Panteras Negras. Aqui no Brasil, a gente vai demorar um pouco para ter um movimento de relevância, até porque a gente vem do Estado Novo, de Vargas, depois já vem a ditadura militar, tudo fica mais difícil, mas a gente vai ter nomes como Abdias, Nascimento, a gente vai ter nomes como Milton Santos, que vão encampar uma luta contra o racismo com características diferentes. O fato é que a gente termina o nosso trabalho lembrando que se as gerações passadas tiveram na sua formação uma estrutura de informações falsas que legitimavam o racismo, essas situações não se colocam mais hoje, né? É impossível que a geração de vocês encontre argumentos válidos que respaldem o racismo, né? Não existe mais a possibilidade de se considerar o racismo algo legítimo, algo razoável. Então, a gente percebe que nós estamos no mundo inteiro tendo algumas manifestações. No Brasil, a gente teve essa semana uma situação muito parecida com a do George Floyd, muito parecida. Acho que vocês viram um policial pisando no pescoço de uma mulher negra, independente do que ela tenha feito, o que tenha acontecido. O Brasil é um país democrático com leis e os policiais devem seguir as leis, né? E a gente vê que dificilmente você vai ver uma cena dessa com pessoas brancas, de classe média. Existe um estigma que vem desde a escravidão, do negro como marginal, do negro como um sub-cidadão, como alguém que não tem direitos, que pode ser abordado de qualquer maneira, pode ser violentado de qualquer maneira. Então, o que a gente tem que entender, vocês, homens de classe média, que o racismo não faz sentido e que o racismo só acaba quando brancos e negros buscam terminar com esse panorama, com esse estado de coisas. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham aqui, que esse projeto, esse projeto da Covid-19, tenha acrescentado alguma coisa pra vocês, né? Tenha acrescentado informações, tenha munido vocês de argumentos pra trabalhar isso. A Val vai trabalhar com vocês, eu não sei se é um artigo de opinião, não sei bem, mas eu acho que vocês têm bastante, tem um material bem, assim, farto, né? Acho que hoje já dá pra vocês conversarem sobre racismo, sobre segregação racial, sobre preconceito, sobre representatividade. Vai discutir sobre cotas, vocês já têm condições de falar sobre isso. Discutir sobre se o Brasil é um país racista, se não. Hoje vocês, acho que a gente conseguiu avançar bastante nesse projeto, né? De entender o que é o racismo estrutural. Racismo estrutural, sintetizando, é aquele racismo que está nas estruturas da sociedade. Quais são as estruturas da sociedade? A ciência, a religião, a política, a economia, né? E a gente mostrou que em todos esses, na educação, todas essas estruturas estavam contaminadas com o argumento racista, tá? Vou fazer a chamadinha de vocês. Antes, eu vou colocar aqui quem estava hoje na aula. Para fins do trabalho. Diogo, não. Evandro, sim. Isabela. Rua, também não. Lara. Não, Laisla. Não, Luiane. Não. Luane está. Matheus. Não. Rafael. Não. Professor. Oi. Estou aqui, sim. Estou aqui. Desculpa. Por que eu estou olhando ali no... Você é o primeiro ali, foi mal. Rafael. Não. 14, Gabriela. Sim. E Felipe? Não. Agora a chamada. A ciência, senhores. Tchau. N Jr. Tchau. E aí. Obrigado. Dia 15. Isabela, Luana, Lara, Liza, Luana, Luana está, Matheus, Rafael está, Rafaela não, Gabriela está e Felipe não. Pessoal, o seguinte eu vou, então a gente vai encerrar a aula hoje, antes de encerrar eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma, ou surgiu alguma questão em relação ao trabalho que você queira pontuar ou fazer alguma colocação, eu não vou pedir para vocês resumirem o trabalho, porque vocês vão fazer o artigo, eu vou ver esse artigo também, estou bem interessado em ver o que vocês entenderam do projeto, acho mais fácil até do que ficar falando, porque às vezes tem alunos que tem um pouco mais de timidez para isso, mas eu quero saber se ficou alguma dúvida em relação ao projeto, ou alguma questão que você queira perguntar, tem ou não? Para mim não, senhor. Tranquilo? Obrigado, Evandro. Para mim não. Para mim também não. De boa, Luana. E a Gabriela também, né? Ou não, Gabi? Quer perguntar alguma coisa para o tio Ibsen? Não. Tranquilo, então. Então, assim, ó, meus lindos, boas férias, meu, curtam aí, eu sei que tem tempo, eu sei que ninguém está saindo de casa, mas, assim, tentem ir na escola, né? Descansem aí, tudo de manhã a vez, se cuidem, né? Não entra nessa aí de que está tudo bem, porque não está, né? A gente ainda está numa pandemia, a gente precisa se cuidar, máscara, lavar os pés, no rolê, não fiquem em aglomerações e divirtam-se aí, beleza? Beleza. Então é isso, vamos descansar, né? Liberar vocês mais cedo hoje. Tá certo? Porque a gente tinha mais um trabalho, mas como não vai rolar? E falei, por favor, alguém, comente aí com a Laysa, porque, assim, a Fernanda até chegou a falar comigo no WhatsApp, mas a Laysa não entrou em contato e eu tenho o trabalho delas. Mesmo que eu não vá dar a mesma nota, vou ter um desconto grande, mas se elas puderem me entregar no projeto, aí depois, quando a gente voltar das férias, eu passo para vocês, tá bom? Se alguém, se vocês tiverem um grupo que seja mais ativo que o grupo da sala, é para eu também não colocar no grupo da sala. Tá certo, gente? Vamos nessa? Beleza, vamos. Abraço. Abraço. Abraço aí. Boas férias. Boas férias aí para você também. Boa.